E aí galera do YouTube começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje a gente vai jogar Bini Militar Na verdade Bini Militia E galera, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Que senão o YouTube vai achar que vocês não gostam do meu vídeo Deixa no comentário se você quer que eu traga mais sobre isso E bora pro vídeo galera Galera, deixa o like Agora isso aí me ajuda muito Deixa o like aí Olha galera que eu tô vendo o negócio aqui Galera, nesse exato momento eu tô enviando um vídeo pro YouTube Daqui a pouco eu mostrei aí no meu canal Esse aí que tá inscrito Tô enviando um de dois vídeos, entendeu? Galera, vocês estão vendo o canal Deixa o like aí Caramba galera, foi sempre o jogo que eu não tô conseguindo nem entrar Galera, não tô conseguindo nem entrar, mano Eu esqueci como que entra Galera, galera, galera Galera, minha internet tá zoada aqui Aqui é do meu primo que tá indo rapidão, né Bini? Né A minha internet aqui eu acho que tá indo pra lá Deixa eu desligar e ligar Vamos desligar Galera, eu vou sair do jogo aqui rapidinho Já volto com vocês Rapidinho, tá galera? Galera, deixa o like Se inscreve no canal E ative o cílio E aí 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 Ele e e e ele e e e e e Nossa, bate aí galera Bate ele também galera Deixa o like aí Comenta aí galera Vou pegar cá galera Boa moleque Cá deve ser boa Eita mano Caramba galera Esse cara aí deve ser viciado Galera vou parar de falar aqui um pouco Pra ver se consegue entrar Acabou Batei um galera Você viu né Quando você consegue Eu tô conseguindo matar Pelo menos Tá precisando Ah tá Não pode ser Ele foi a nossa Segunda Deixa a minha doze aí Cadê minha doze galera Os caras pegaram minha doze galera Caramba tio Que carazinha Ó galera Batei dois Opa Que arma é aquela ali Aqui com certeza Eu acho que vai ter Eita Poxa Já vai falar galera Esse cara tá Agora eu vou seguir Esse cara Que eu quero a doze dele Filipe vai comer comida Filipe Filipe vai comer comida Filipe Galera Galera Se inscreve no canal Aí Vou botar os caras De pistola Batei três Ah não Agora esse cara Tá lascado Opa É uma doze ali É uma doze Moleque doze Tem uma doze Era o que eu queria Galera Uma doze é uma das melhores Armas Quando você Não tem hacker Porque os caras Tem hacker Quando você pegar Porque tem arma Não Mas se esse cara Pegar minha doze Ele tá lascado Pegar minha doze Não Pegar minha doze Isso Isso Deixou a doze Pra mim Galera Estourou Vamos lá Rapidão Buscar a doze Já sei que ele vai Tá ali Matei outro Galera Tô em primeiro Galera Dumban Que eu sou Que vai estar Matando Galera Vou ver Como que Deixa o cara Assim Que é da hora Tô gostando Caramba Ficou um pouco Aqui quieto Pra ver Se consegui Tratar Batei o cara Na granada Galera Eu sou Vitor Batei o cara Na granada Nossa Uma doze Vai comer Comida Peguei a doze Boa Tá Batei ele Galera Tô beitando Tô beitando Galera Eu ganhei Fiquei primeiro Aqui no ranking Galera Esse foi o vídeo De hoje Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí Se vocês gostaram Desse jogo E tchau Galera